Música Recebam esta homenagem e sintam-se também parte destes 180 anos de história. A partir de hoje, reconhecemos todos vocês como verdadeiros policiais civis. A partir de hoje, queremos chamá-los de colegas. Obrigada por confiarem em cada um de nós, por nos auxiliarem nos momentos de dificuldades. Muito obrigada por nos defenderem todos os dias. Música E eu tenho certeza que todos nós fizemos o máximo possível para promover sinergia em busca do bem-estar da sociedade. Estamos muito honrados com a lendária tiradeira. Esse reconhecimento que é dirigido a cada um de nós é fruto do incansável trabalho da nossa equipe. E na área da saúde, não podemos deixar de dizer que junto com os trabalhadores da Polícia Civil, da Brigada Militar, que aqui também está sendo homenageada, nós não paramos nunca em nenhum momento. Desde o que começou a pandemia, estivemos sempre no fronte, estivemos sempre na rua, fazendo o nosso trabalho, cumprindo a nossa missão, que é proteger a vida e salvar vidas e dar segurança para os cidadãos. Os senhores e as senhoras fazem parte aqui daquilo que nós chamamos de autorização coletiva. É o impulso da sociedade, é o impulso das pessoas, dos cidadãos a fazer com que os operadores de segurança pública, a fazer com que os policiais civis possam desempenhar as suas atividades e as suas atribuições com a mesma altivez, com a mesma renúncia, com a mesma força. E a gente tem dito, assim como a saúde e a segurança pública não parou, mas muito mais do que não parar, não recuou, o que é muito importante ser prisado, não recuou e para além disso nós avançamos e haveremos de avançar cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto